TIRULA MEMES Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you Esta é a, vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada Bom, eu quero agradecer a entrevista com a ex-presidente Dilma Rousseff, agradecer o tempo que ela dedicou a nós E agradecer a todo mundo que ficou em casa, no trabalho, na rua, assistindo e ouvindo o programa Um abraço Um abração TIRULA MEMES TIRULA MEMES Amém.